Porque eu tô com muita vontade, com muita vontade, ai que vontade de cantar! Joga a mão pra cima! A coruja clama Em defesa dos quilombos contra a discriminação Igualdade é o direito de todo cidadão É agora! É agora! É agora! Tá certo sim! É mais que paixão Acadêmicos de Niterói A escola que mexe com meu coração É agora! É agora! É agora! É agora! É hora do show! É hora do show meu povo! Na contagem regressiva! O show vai começar! Todo mundo comigo no 5! 5, 4, 3, 2, 1 Vamos com Deus! Vamos com Deus, minha escola! Canta Niterói Canta Niterói Está aí! Entrando na avenida, a última escola a destilar pelo grupo intermediário A, Acadêmicos de Niterói! Nas cores, vermelho, azul e branco O símbolo é uma coruja Presidente, Carlos Augusto Tomás Carnavalesco é uma comissão de carnaval Diretor de carnaval, Diego Lopes Moreira Diretor de harmonia, Luiz Gustavo Oliveira Freire Intérprete, Leandrinho LV E o enredo, Manuel Padeiro Os zumbidos pampas, a saca de um guerreiro E a escola entra na avenida com 17 alas Na serra dos tapes, o enviado de Oxalá construiu Com sabedoria e dignidade, nova comunidade assim surgiu Comvestigou o ferido pelos índios adorados A tribo conquistou a federação O acordo foi cerrado para a sua promoção O toque do subafo é mais que uma prece É atos de louvor que ao negro fortalece A coruja clama em defesa dos quilombos contra a discriminação Igualdade é o direito de todo cidadão Eu sou da Niterói A Niterói é meu quilombo da passarela Exaltando em poesia e aquarela A saga de um grande guerreiro Os zumbidos pampas, a Nuel Padeiro A Niterói é meu quilombo da passarela É agora, é agora, vai subir, vai subir A saga de um grande guerreiro Os zumbidos pampas, a Nuel Padeiro Ei, herdeiros Herdeiros Em cima Nascidos ao sul Para trabalhar as saqueadas Quantos Quantos estes da coça Na magia da fé O senhor faz Tem prima se é o candomblé Tem pelotas, a força dos ancestrais Iemanjá, Oxum e Oxã São regentes orixás Esse cenário abordou o ser de luz Na luta pela liberdade O seu destino conduz Manuel Padeiro Desse chão Escreveu uma história De quebra De resistência a opressão Negro valente Forte e consciente Combateiro das trânsito Manuel Padeiro Desse chão É uma história Alegria Alegria Alegria, gente Negro valente Forte e consciente Combateiro das trânsito Na Serra dos Tapes Na Serra dos Tapes O União de Oxalá construiu Com sabedoria De unidade Nova comunidade Assim surgiu Quando esticou o ferido Pelos índios adorados Na tribo conquistou veneração Sérgio A escola que entra Na avenida No início da manhã Quando está amanhecendo Qual é o desafio? Tem que cuidar As cores que vai usar Como fica a energia Dos integrantes da escola Não tem nem dúvida Isso aí é o figurinício Departamento de Carnaval Sabedores que são Do horário Que entrarão na avenida Tem que trabalhar Com cores Que propiciem E principalmente Essa questão De manter o foco Esta hora da manhã Essa escola Deve estar Concentrada Já algum tempo Os componentes Já devem ter chegado Aqui para o Porto Zeco Algum tempo E manter essa chama Manter essa garra É fundamental Para o sucesso Do seu desfile Mas Pelo que a gente Já está vendo No início do desfile Essa proposta Foi mantida E a escola Está até esse momento Entendeu Mantendo Uma boa evolução Uma boa comissão De frente E promete Você já desfilou Nesse horário? De manhã já Já desfilei Com bambas da orgia E tem que ser Muito bem pensado Quando já sai A ordem de desfiles Até porque A didática de cores Ela é muito diferente Quando usada De manhã Quando usada Na madrugada Por exemplo A gente teve Muitas escolas Ao longo da noite Que usaram Efeitos de luzes Assim como teve A Copacabana Assim como teve A Praiana E na parte da manhã Ela não tem Esse mesmo efeito Então ela tem que usar Cores bem fortes Ou não que isso Possa manter Todas as alegorias E as fantasias De uma forma viva E como é que se define A ordem Do desfile É um sorteio? É Esse é um sorteio Normalmente é feito No dia da festa Da entrega dos troféus De estandarte de ouro Dos grupos Especial Grupo intermediário A e acesso É feito ali O sorteio Das escolas Para a ordem De desfile Para já Para o próximo ano Na realidade O sorteio Do grupo especial Ele é dirigido A gente pode ver Que nos últimos anos É sempre a mesma Que abre na sexta E a mesma Que encerra na sexta O Bambas da Orgia Tem encerrado Na noite de sexta E os imperadores Do samba Tem encerrado Na noite de sábado Tudo isso Por força De manter o equilíbrio E principalmente De manter o público Na avenida Inclusive até Para efeito Da própria televisão Que assim o exige E aí está Na avenida Acadêmicos De Niterói Anoel Padreiro Canta Niterói Anoel Padreiro Tá bonito Meu povo Na passarela Exaltando em poesia E aquarela A saga de um grande guerreiro Os um dos papas Anoel Padreiro Herdeiros Herdeiros Da mãe África Sagrada Trazidos ao sul Para trabalhar Nas jaqueadas Quantos Dejes A gosto A magia Da perto No senhor O país Tem primácio Canto Tem pelotas A força Dos ancestrais E é manchal Oxu E é sã São regentes Os orixás Nesse cenário Abortou O ser de luz Na luta Pela liberdade O seu destino Produz Manoel Padreiro Nesse chão Escreveu uma história De resistência A opressão Tempo valente Forte e consciente Combateu Das caminhões Manoel Padreiro Nesse chão Tempo valente De resistência A opressão Tempo valente Forte e consciente Combateu Na serra dos Taves Na serra dos Taves O primeiro Onde o charla Construiu Com sabedoria Vinde e quindade Pra uma comunidade Assim surgiu Que lindo O mestre Com o ferido Pelos índios adorados Na tribo Conquistou Verenação O acordo O acordo O acordo Foi selado O toque do sopapo É mais que uma prece É ato de louvor Não me fortalece A coruja clama Vermelha Os alunos Que loucos Contra a discriminação Igualdade É o direito Vamos lá gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Alegria Sérgio Enquanto o Acadêmicos De Niterói Inicia O seu desfile Aqui na avenida Vamos relembrar Dos nossos telespectadores Quais são os quesitos Que estão sendo avaliados Pelas escolas de samba No grupo intermediário A São oito quesitos Assim como são Nos outros grupos Também É Enredo Alegoria Zé Adereço Fantasia Harmonia musical Samba Enredo Bateria Mestre Salle Porta Bandeira Mestre Salle Porta Bandeira Obrigado E evolução Oito quesitos Nos grupos Com o tocante Jurados de Porto Alegre Que é o grupo A E o grupo de acesso São três jurados Por quesito Já no grupo especial Esse ano Tivemos quatro jurados Por quesito Sendo que a nota menor Cairá A questão da queda de notas Ela fica só no grupo especial Né Sérgio Para o grupo de acesso E intermediário A Permanecem as três notas Isso aí Permanece as três notas Até porque Foi aumentado Um jurado Esse ano Em função de que No ano passado Havia sido montado Na avenida Três gabines jurados Para os jurados Do Rio de Janeiro E aí tivemos só dois E ficou um módulo Sobrando E no sorteio Que fizeram Antes de começar Os desfiles Deu a casualidade Do mesmo lado O jurado Ter ficado Nos dois módulos Então na realidade As escolas Passaram a ser Avaliadas Somente De um lado E aí resolveram Colocar um jurado A mais Que era para poder Ter essa questão Dos dois lados Da avenida E esse ano A apuração Vai ser em Quintia Continua na terça-feira A partir de 14 horas Sendo que Inicia pelo Grupo Especial